Oi pessoal, aqui é o Felipe. Hoje eu vou estar ensinando vocês como instalar o VirtualBox no Ubuntu, versão 14.04. Vamos lá, bem simples, a primeira coisa é abrir o navegador. Existem várias formas de instalar o VirtualBox, essa forma eu acho mais fácil e eu acho também que você sempre instala a versão mais nova e a versão original da Oracle. O primeiro passo é procurar VirtualBox no Google. Provavelmente o primeiro link que é o www.virtualbox.org, esse é o site oficial da Oracle. É o site oficial do projeto. Logo aqui no início nós vemos aqui Windows ou Mac OS, OS X, Linux e Solaris. Pode clicar no Linux, 5.0.1 for Linux. Perfeito. Aqui, até o próprio site oferece algumas maneiras diferentes de fazer a instalação. Você pode fazer o download do pacote e instalar manualmente. Eu sempre sigo essa instrução aqui, do Debian Base Linux, porque o Ubuntu é Debian Base. Vamos lá, Ctrl Alt T para abrir uma janela do terminal. Primeiro, vamos rodar esse comando aqui, L, S, B, Underline, Release, menos A. Ele vai te falar qual é a versão do Ubuntu que você tem. A minha é 14.0.04.3 O codinome é Trusty E é isso aqui que nós vamos usar agora. Nós vamos adicionar essa linha aqui de código Nesse arquivo aqui etsy-apt-sources.list Vamos lá Pessoal, você pode fazer G, sudo, G, edit Que vai abrir o editor de texto Você pode usar o Vim Se eu não me engano, o Vim não vem instalado Vamos ver aqui O Vim não vem instalado Então vamos usar o G, edit sudo, G, edit S, apt-sources.list Perfeito Pedindo password O comando sudo, ele pede password Perfeito Abriu o arquivo Você vai no final do arquivo Cola Essa linha aqui Aqui que vem o detalhe Você viu inicialmente Aqui no terminal Que O codinome Da versão do Buntler é Trusty Você vai ter que colocar esse mesmo codinome aqui Ele até fala aqui certinho According to your distribution Replace Vivid Que é no caso esse codinome Pelo codinome certo Da versão que você tem No caso o nosso é Trusty Vamos lá Trusty Salva Fecha Clear Limpa a tela Ou Ctrl L Também limpa a tela Próximo passo Pessoal É fazer o download Dessa chave E a instalação Esse comando aqui Faz ambos Então vamos Ctrl C Ctrl Shift V Pra colar Na linha de comando Tem que ser Ctrl Shift V Enter Ok Próximo passo Muito importante Pra atualizar O cache Do apt-get Você tem que dar um update Ele vai puxar todos os pacotes mais novos E se você Nesse primeiro passo aqui Adicionou um novo source Ele vai puxar os pacotes desse novo source também O próximo passo é sudo Próximo passo é sudo apt-get install virtualbox-5.0 Uma observação aqui Pessoal Se vocês precisarem instalar a versão 4.3 ou 4.2 Aqui é a hora Só modificar aqui 4.3 ou .2 Eu vou instalar a versão mais nova Vou instalar a versão mais nova Vou falar Aceita Eu aceito Vou começar a fazer o download Do virtualbox-5.0 Pessoal Eu prefiro instalar Através do apt-get Tudo que eu posso Eu uso o apt-get Ele já configura os ícones Ele já É mais fácil de dar um update Ou remover o pacote depois Então tudo que eu puder instalar Pelo apt-get A versão Exatamente a versão que eu quero Eu uso Em vez de às vezes fazer o download do pacote Ou copilar ele Do source Então tudo que eu posso Nos próximos vídeos eu vou estar também falando um pouco mais dos recursos, terminou a instalação pessoal, como vocês podem ver, voltou aqui para o front, clica aqui no dashboard e vir o Allbox, perfeito, clica uma vez, e está aqui pessoal, abriu pequeno aqui, vamos abrir um pouquinho, para que pessoal virtualbox instalado, agora é só adicionar as suas VMs aí, obrigado pela atenção, se tiver algum comentário deixe abaixo, se tiver algum outro vídeo relacionado a essa área de tecnologia e a área de programação também estou aí disponível, pessoal um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí